E olha, a vítima de estelionato perdeu mais de 30 mil reais, olha só, ele comprou um veículo pela internet e depois ele percebeu que caiu num golpe, e aí meu querido, 30 mil reais, nessa época que nós estamos passando, difícil. O Jean Matins tem os detalhes, põe na tela do pulseira pra mim, vamos lá. Olá, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, um homem que se vê de 3 anos perdeu cerca de 31 mil reais ao cair em golpe de estelionatários após realizar a compra de um veículo através de anúncio de aplicativo de vendas. Compareceu a delegacia por volta das 17 horas e 49 minutos de ontem a vítima, informando que na data do último dia 31, ou seja, dia 31 de maio, ele negociou a compra de um veículo em Honda Cirque 2010 por um aplicativo de vendas de uma determinada loja, o qual a vendedora entrou em contato através de um número DDD-011. O contrato, o recibo de pagamento apresentado pela vendedora estava em nome de uma outra loja de vendas de veículos. O recibo ali estava já preenchido com a assinatura do proprietário do veículo, assim como também a avaliação, sendo a quantia ali de 31 mil reais o veículo estava sendo avaliado e vendido. Após a negociação, a vítima transferiu de forma fracionada os valores de duas parcelas de 10 mil reais, mais duas parcelas de 5 mil reais e mais uma parcela de mil reais, totalizando o valor acordado ali em 31 mil reais seria o valor do veículo. Os dados dos beneficiados aí com as transferências, como também os dados bancários, já estão com a polícia. Ao tentar entrar em contato com a vendedora novamente a respeito dos trâmites para a entrega do carro, ela visualizou a mensagem e bloqueou a vítima em seguida. Ou seja, suspeitando ali tratar-se de um golpe, ele procurou a unidade policial para as providências cabíveis. O fato é que aí buscando realizar o sonho de comprar um carro, acabou ficando no prejuízo.